No último episódio de A Revolta, podemos descobrir que o primeiro escolhido está em perigo. E ele está completamente griteado, a ponta de pedir de novo a ajuda dos Stickmans. Já que eles o ajudaram na última vez, porém ele corre risco de estar em vida ou morte. Laranja então, tenta batalhar com os agentes, mas não consegue. Assim, fazendo os dois de reflex, descobrimos um laboratório misterioso. Que foi criado por um Stickman misterioso, que diz ser o primeiro Stickman de Unverture. Vamos conferir agora a parte 2 dessa incrível história. Há quanto tempo não temos dublagem nesse canal, né gente? Se inscreva agora e deixe seu like, pois estamos precisando bater 10 mil inscritos. E aproveitem galera, para comentar muito nesse vídeo, as velhas nostalzias que tivemos nas dublagens. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Vamos continuar, ele deve estar aqui perto. Vamos, espere por mim! Quanto mais rápido fomos, mais laranja a gente vai encontrar. Vamos! Laranja! Laranja! Cadê o meu escolhido? Onde vocês estão? Eu me lembro de alguma coisa. Eu vi que eles foram sequestrados depois e fugiram. Espera aí! Eu já sei! Eu tenho que procurar uma nave com esse símbolo. Pode escorregar! Ui! Nossa, a gente já andou bastante. Ih, que cidade é essa? A gente nunca viu essa cidade. Gente, ó! Lembra desse símbolo? Eu vi a nave sem símbolo aqui. Usem essa foto e vamos encontrar algo com esse símbolo. Boa ideia, Verde! Você pensou positivo. Vamos nessa. Você viu esse símbolo? Não, eu não vi não. Sabe de alguma coisa? Alguém sabe de água? Aqui! Ah! Oh, meu Deus! Vai ser difícil, hein? Você viu esse símbolo? Eu não vi não, comparsa. Caramba! Que isso? Harry Schickman? Essa é boa, hein? Espera aí! Um caminhão! E tá com esse símbolo de foguete! Pessoal! Assim! Mentira! Mas já? Deixa eu ver. Tem realmente o símbolo. Vamos, gente. Vamos entrar de fininho. Será que devemos fazer isso mesmo, Verde? Só entra, cara. Só entra. Antes que alguém apareça aqui. Agora vamos ficar em silêncio. Tá um dia lindo, né? Daria pra ter uma dar uma batida pra uma gatinha. Caramba! Carguento! Vamos logo. Cadê o lápis, meu filho? Desculpa a demora, gente. Mas finalmente eu trouxe. Ótimo. Aqui, ó. Perfeito. Deixa dentro. Cadê a cobaia? Tô até com medo de testar, mas... Vamos embora. Vamos testar esse daqui. Posso começar? Pode sim. É pra já, meu chapa. Já vou ligar aqui, ó. O negócio de realidade virtual. É... Tá. Começa fazendo um... Enroladinho assim. É... Pra já, meu partão. Assim. Não, não é. Vou tentar fazer assim, então. Tô vendo que isso vai ser difícil. Mas... Mas ok. Vamos lá. Assim. É desse jeito? É... Não. Não é assim. Tá bom. Tá bom. Ele conseguiu fazer, ó. Mega monstro. Faz isso, então. Sério. Ia, 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 ia. Assim. É... Deve ser isso, né? Pior que não, mas... Como isso é possível? Como ele conseguiu fazer esses negócios todos? Não. Eu ainda tô preso. Peraí. Tem dois homicídios. Talvez eles devem me ajudar. Vocês vão me liberar? Sim, mas só dessa vez. Então, saia pra fora da sala. Ai, que bom. Porém, peraí. É, isso aí. O que vocês tão fazendo? Onde vocês vão me levar? Um lugar que você deveria estar há muito tempo. Bom, vamos continuar, gente. Temos muito trabalho a fazer. Já tô preparado, meu patrão. Bom, quer aquela minha cópia descarada? Aprende uma lição. Ele roubou meu lugar há muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Peraí, nada. Continuem andando. Hora de fazer experimentos com essa cópia. Ela vai aprender uma lição agora. Aposto que nessa hora ela já deve estar toda desgleteada. Sabe, posso entrar? Pode sim, meu patrão. A porta já está liberada. Que bom. Vamos nessa. Pela primeira vez na vida, Winnie. Bom, já pode fechar. Agora. É o meu momento. Desbalto na primeira escolhida agora. Onde eu estou? Que lugar é esse? Você vai ficar bem. Como assim? Isso não está aprovado. Eu vou tirar a gente daqui agora. O quê? De novo não. Isso mesmo. Ai, meu olho. Isso eu estou fia na minha senhora. O que está acontecendo? Eu não tenho mais poderes. Você também? Ou você é o culpado disso tudo? Nada disso. Você vai sofrer essas consequências. Aqui, preso comigo. Sua cópia é descarada. Roubou meu lugar por muito tempo. Agora você vai sofrer a sua dor. Isso não é poder de verdade. Isso é poder de verdade. Não por muito tempo. Ai. Mas como isso é possível? Eu fui para o meu lugar por muito tempo. Por esse tempo. Acabou. Então vem para o fight. Bora fazer umas brincadeirinhas com ele, rapaziada. Bora lá. Isso que vai ficar assim. Nunca sofri tanto. Não, 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 não. Basta uma cópia. Basta uma cópia. Bora, papai. Ai, para. Ai, não estou vendo nada assim. Não, não, não. Tome, cavalo. Para. Toma, toma, toma. Sai de perto de mim. Agora sai da minha frente, cavalo. Então por que está me seguindo ainda? Ah, não sei isso não. Tem mais. Tome, tome. Vem tranquilo. Tome, tome, tome. Tome. Ai, por quê? Por quê? Cuidado, esse barulhento não vai ser fácil. Você ainda quer ver do que eu sou capaz? Tá bom, então. A gente... Sim, senhor. Operação corda. Pronto para tesourado de chicote, algema, corda de alfinete. Isso ainda não é páreo para mim. Você está muito encrencado. Me derrubando. Me derrubando. Me derrubando. Vem tranquilo. Bem tranquilo. Meu osso agora anda. Me deixa eu sair. Ai, toma. Vem engrenharro. Se a carapuça serve, você pode até mesmo sair daí. Mas ainda é pouco. Ô, agente, eu quero mais cópias. Faz cinco cópias de mim agora. Você quer dizer quatro mais ou o quê? É isso aí. Vamos nessa, porque eu não tô com pressa. Bora acabar com a cópia! Sim! Quais são as últimas palavras? Não vai falar? Então toma! Ai, eu tô pegando fogo! Socorro! Mas que burro! É o quê? Vem, tranquilo! Vem, vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Você não vai escapar, sua cópia miserável! Só falta vocês agora, meninos! Vem, tranquilo! Eu vou muito cedo! Vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Vem, tranquilo! Vem, pode vir, tranquilo! É algo bem pior do que isso, sabia? Sua cópia descarada! Me deixa eu sair! Você não tem pra onde fugir! Você vai pagar por isso! Você é roubador de lugar! Foi burro dessa vez! Agora toma! E eu, por essa vez, eu fui burro mesmo! Mas, peraí... Nunca que eu venha deixar você morrer! Ai, como você é perfeito! Agora... Hora de dar uma lição nessa cópia descarada! Aonde você tá me levando? Por que o escolhido não foi junto? Porque você vai fazer um teste! Mas que teste! Tanto faz! Agora vamos logo! Cala essa boca! Apenas faz o que a gente manda! Seu lápis tem poder? Por que ele não tá indo? A cobaia chegou! É a cobaia daquele lápis! O laranjinha! Eu acho que dessa vez vai dar certo, hein? Aqui, ó! Pronto! Você é burro, hein? Mais ou menos ficou bonito, pelo menos! Eu trouxe o laranjinha, quem que tava usando o lápis? Ah, deve ser o dono do lápis! Pode sair agora! Você tá liberado! Eu não tenho talento pra desenhar! Boa sorte aí! O que vocês querem que eu faça agora? Apenas fique parado! Os outros podem sair! Você não vai me apagar, né? Só sua algema! Caraca, eu tô livre! Ah! O quê? Ah, você só pode estar de brincadeira, né? E agora? O que você quer que eu faça? Me deixe sair agora! Não faça nada! Apenas venha na minha direção! Pegar o lápis! Ah! Eu estou livre! Mas e agora? Estamos realizando uma série de testes com esse lápis! Apenas precisamos que você use o lápis e veja se tudo que você desenha dá certo! Mas por que tem que ser eu? Meio que não dá certo da última vez! Então é isso! Pode começar! Desenhando o que está na tela! Ok! Vamos nessa! Assim! Deixa eu ver! Sim, é isso mesmo! Agora faz um passo! Certo! Você ouviu, né? Ok! Então tem que apagar esse... O que está acontecendo? Sai! Ele ficou louco! Meu Deus! Cuidado pessoal! Ficou mais alguma coisa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cuidado! Dá um final da fábrica! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora! Eu estou salvo! Eu estou salvo! Eu estou salvo! Ai Mas como você é tão forte Alguém coloca uma cadeira para ele sentar Sim senhor Vamos ver aqui Essa está perfeita Perfeita Agora senta Agora apaga a luz Perfeito Ei, agente, agente Você ganha a encomenda que o seu chefe pediu Eu só estou completamente enfraquecido Ei, pare de ler Agora Onde está o Alan Definitivamente Não sei Tá bom então Eu acho que deve ter chegado a minha encomenda Você vai ficar preso aí Até aprender a falar Me fale agora onde está o Alan Como que eu vou saber se você me deixou preso Agora Você vai me falar toda a verdade Cadê o Alan? Só me responder E você não tem direito de saber da minha vida Realmente você me forçou a tomar decisões trágicas Aqui só é entrega senhor O novo vídeo vida Que eu comprei Perfeito Agora Agora Vamos ver Tudo que eu vou sair Passou Na sua vida Pode passar O vídeo agora Tá Estamos vendo a vida do Tá Oi Tá funcionando Vamos voltar um pouco pra trás E ver tudo que aconteceu Tá Outra Mais um pouco pra trás É isso aí Agora É sendo que eu peguei no pescoço dele Vamos voltar mais pra trás ainda Perdeu o sinal? Como assim perdeu o sinal? Nossa Pera aí Só sei Quero passar pra trás Eu passo Espera 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 Não passo Deve ter um erro difícil aqui Vamos ver Oi Pera aí Mas Eu Eu tenho esse poder Como é que eu tô? Não De novo não Ah droga Bora continuar Vamos 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 Mas como isso é possível? Passa mais pra trás Deve ter uma coisa Que vai fazer o Alan Beck Entrar nesse mundo Passa mais pra trás Pera aí Para aí Para Volta um pouco E Pera aí Tem um amarelinho ali E eu não vi Teremos que capturar mais um Mãos a obra E aí Chefinho Eu tenho algumas coisas aqui Nas imagens da câmera de segurança Que quatro stickman a gente vai tirar a barge Mas não é possível Mas tem três de amarelo Pega ele Sim senhor Vou voltar logo pro meu escritório Tudo de acordo com o seu com o meu plano, se prepare Alan, pois você um dia VAI MORRER!!!